E aí pessoal, beleza? Mais um bate-papo aí, ensinando uma canção. Hoje eu escolhi a música Bola de Meia, Bola de Gude, né? Repretada pelo meu Tona Cimenta aí. Arranjo, não acho o arranjo dela tão complicado. Até acho incrível não ter dela, né? Eu escolho muito músicas que eu não vejo, videoaulas aí no YouTube. Vamos sem delongas, né? Eu vou fazer esse bate-papo que eu faço, uma coisa mais intuitiva. Vocês vão encaixando aí, eu vou ensinar qual a batida, os acordes. Um trecho da música, o que ela se repete. As partes importantes da música mesmo, né? Ele começa aqui no ré, né? Perceba que eu tô usando uma pestaneira na quarta casa, pra ela ficar original. Essa pestaneira aqui é jurássica, mais velha que a Serra da Caminastra. Essa pestaneira eu comprei e tinha 16 anos de idade. Quer dizer, tem uns 4, 5 anos. Vou brincar. Vamos lá. Começando aqui no ré, né? Aquele arranjo inicial dela, né? Da bola de meia e bola de gude. Né? Ele faz o ré. Depois ele vai aqui, que é um sol com baixa em ré. Pode ser feito assim, como eu fiz, com os dois dedos aqui na terceira casa. Terceira casa, vocês sabem o que eu tô dizendo, contando da pestaneira. Obviamente, eu tô fazendo o shape do tom de ré, mas contando aí da pestaneira. Como se o violão estivesse começando a partir daqui agora, né? Isso aí o pessoal sabe, né? Então, tipo ré. Ó. Eu puse os dois dedos aqui na terceira casa e o dedo 3 aqui na quarta casa, na corda sol. Então, aqui. Mi, si. Vocês vão esquecer da cabeça que o barulho tá no fundo aí, que aqui ainda tem um pouco medieval aqui a cidade. Ainda tem muito carrinho de som, muito... É, o cara falando, é difícil. Vamos lá. Então, o que eu faço? Ré, sol com baixa em ré, tá vendo os dois dedos aqui na terceira casa. Corda mi, si. Dedo 3 na corda sol, na casa 4. Né? Depois eu vou fazer o mesmo shape de ré. Mesmo shape de ré, contando da pestaneira. 1, 2, 3, 4, 5. Na casa 5, começando dentro da casa 5, ó. Volto no sol com baixo em ré, ó. A batida, olha aqui. Vem no abafadinho que eu dou aqui, ó. Vem devagar. Deu pra sacar? Mais um pouquinho a batida. Tá vendo a babadinha? Isso vai ser feito rápido. Aquela é a segunda parte dela. Essas duas partezinhas você monta também. Fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixarei de existir. Amizade, fala, respeito, cara, tem vontade, alegria e amor. Simples. Você vai pontear, você vai acentuar aqui. G barra B. G barra B. Sol com baixo em si. Mantendo o ritmo aqui embaixo, né? Depois eu bato baixo aqui, na terceira casa, no dó. Eu bato baixo no si. Si. Vou fazer só o baixo pra vocês verem, ó. Si. Dó, si, lá, sol, fá sustenido. Com o acorde. Sempre mantendo aqui essa parte de baixo como se fosse um acorde de sol, olha. Certo? Olha aqui. Si. Tó, si, lá, sol, fá sustenido. Aí a gente já põe um dedo aqui que seria um D4 barra fá sustenido, né? Tá vendo? Eu complemento com esse D4 barra fá sustenido aqui. Shapezão aqui, ó. Dá uma olhada. Não precisa ficar falando muito. Os dois dedos aqui, na terceira casa. Ocupando as duas primeiras cordas. O dedo 3 na terceira corda. Segunda casa. Dedo 2, na realidade, né? Dedo 3 e 4 aqui. Dedo 2 aqui. Dedo 1 aqui na segunda casa da corda Mi. Então, eu fiquei aqui. Si. Efeito. Coisas bonitas que eu não acredito que não deixaram de existir. Tá vendo só? É uma parte muito marcante na música. Se você não fizer, ela fica sem graça, né? O baixo faz isso, né? Mas a gente faz aí junto, né? Uma de coisas bonitas que eu não acredito que não deixaram de existir. Agora. Amizade e palavra, respeito, caro, ter vontade, alegria e amor. Segunda parte. Si. Si bemol. Né? Lá. Sol e Fá. E cai no Lá com sétima a quarta, né? Você viu? Pode até manter o shape do Sol aqui, né? Você vê que praticamente você não vai movimentar. Você vai botar só o seu dedo 1 aqui na quarta corda. Casa 2, né? Seria Lá com sétima a quarta. Então, a sequência aqui. De coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir. Amizade e palavra, respeito, caro, ter vontade, alegria e amor. Pois não posso. Não, mesmo não quero viver como toda essa gente insiste em viver. Não posso aceitar, sossegado, qualquer sacanagem, ser coisa normal. Então, vamos lá. Si. Dó. Si. Lá. Sol. Fá. Sustelido. Si. Si bemol. Lá. Sol. Fá. Lá. Certo? Vai ser essa parte, então. Desculpa. Desculpa. De novo. Rola de meia, rola de grude, solidário, e assim vai. A versão que eu fiz, está aqui no meu canal. Vocês podem entrar no canal e ver. Eu vou deixar um link aí no final do vídeo. É a música que eu mesmo gravei, fiz um trecho da música. A música, na realidade, ela se repete. Tem vários arranjos diferentes dela, né? Tem solos, tem o assovi, né? Só que o assovi é em cima desse riff de violão aqui, né? Desculpa que eu sou péssimo para assoviar, né? Mas eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, tem minha página aí. Se você puder curtir aí o meu canal, para a gente poder continuar batendo papo. Como eu disse, não é uma videoaula, é um bate-papo. São músicas que eu não vejo ninguém ensinando. Então, eu faço de uma forma, como eu digo sempre, como se a gente estivesse batendo um papo e hoje te ensinando uma música como um amigo. Um abraço. Até a próxima.